Ai, ai, protomantida Sai a tua vizinho e um copinho de bebida Ai, ai, protomantida Muitos mulheres são muito felizes e gostos da vida Ai, protomantida, ai, ai, protomantida Sai a tua vizinho e um copinho de bebida Ai, protomantida, ai, ai, protomantida Mulher de um homem só É uma mulher subida Mulher que tem dois homens É resoluída Mulher que tem três homens É uma acremida E a que tiver mais É, é, é É uma lançar Que ela surgiu a vida Ela é feliz, ela é bandida Ela é feliz, ela é bandida Pode pegar descendo E a minha subida Ela é feliz, ela é bandida Ela é feliz, ela é bandida Pode pegar descendo E a minha subida Ai, 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 protomantida Ai, ai, ai